O programa foi muito bacana, porque nós tivemos oportunidade de falar através das rádios das cidades que terão unidades inauguradas amanhã, com os ouvintes, com a população e também com as famílias que serão beneficiadas com a entrega das casas. Serão amanhã 2.500 famílias atendidas, o que é um número muito expressivo. Se você levar em consideração que é uma média de 4 pessoas por família, serão amanhã 10.000 pessoas no estado de São Paulo que estarão recebendo a sua casa, que estarão, muitas delas, concretizando o grande sonho da sua vida. Eu dizia no programa que nós já temos 4 milhões de unidades contratadas e a partir do dia 10 de setembro, com o lançamento da fase 3 do programa, nós teremos a contratação de mais 3 milhões de unidades. Serão, portanto, até 2018, 7 milhões de casas contratadas para serem construídas. Se nós fizermos uma continha básica, 7 milhões, 4 pessoas por unidade, está 28 milhões de pessoas, mais de 15% da população brasileira. É um número extraordinário. Não há lugar nenhum do mundo, em nenhuma época da humanidade, que tenha tido um programa habitacional com essa dimensão.